Bom dia ao canto das cigarras Bom dia minha princesa Bom dia Hoje vamos sair cedo Hoje vamos sair cedo Acho que vou ver até antes das oito Tá focado ó E eu vou largar a câmera logo senão ela briga comigo Vamos, vamos, vamos Tá que nem um exército aqui já E só falta armar a barraca O resto tá tudo bem organizadinho Café da manhã, café já passou? Já Café grego é ruim né Ah, compramos café grego ali Que é muito moído Ele é um pozinho que não quer passar no filtro Muito, muito fino Ó, dá até pra ver ó Ele forma até uma nata Muito, muito fino Fazer o que? E hoje vai ter aquela receitinha de sucesso né Tem que pegar o leite lá na frita Ah, tem que pegar o leite na geladeira É Granola, banana e leite Tem geladeira E colocamos Quatro garrafas de água de um litro e meio Pra congelar É o calor assim ó Que sucesso, nossa É muito calor Muito calor Muito calor Muito calor Nos despedindo aqui do camping Excelente camping A Eve tá lá na recepção fazendo o acerto Ela é o financeiro Depois nós jogamos tudo no aplicativo Splitwise para controle de gastos Splitwise É o nome do aplicativo E agora são oito horas da manhã Conseguimos galera Batemos a meta Olha que bonito o capricho Lembrei agora que vamos nos alongar Vou procurar um lugar aqui Galera 10 horas da manhã paramos aqui no mercado Porque precisávamos do mercado E principalmente um mercado grande Porque os pequenos são caríssimos né Praia Tipo um mercado de praia igual no Brasil Aí achamos esse daqui ó Bem grande até saímos um pouco da rota E foi muito bom Porra a compra deu uma paulada né 36 euros Mas assim Repelente é caro Repelente bem caro E compramos mais um inseticida Pra colocar ao redor da barraca Porque todo lugar é muito bicho A gente fica tudo bolado de tanto bicho Tipo Ah tem tudo Maroim Pernelongo Mosca Formiga Eu tô com medo que as formigas possam Tipo morder a barraca E eu já tive barraca furada por formiga Então é bem cabreiro assim E essa faca aí na mão Pode pegar E assim Comprei até uma faca de tomate da Tramontina Esse mercado foi muito bom Comprei um 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 pó De chá Que faz um litro e meio Da Lipton Excelente Porque a gente tá tomando muita água E a água Chega uma hora que Quase não desce E olha só que legal Fizemos gelo lá no camping Temos quatro garrafas dessas Hoje vai dar boa né E agora temos o desafio Acho que tem uns Oito quilômetros até Uma parte que vamos ter que ligar Para a autopista deles Atravessar nós pelo túnel submerso Tem um túnel submerso aí na frente Galera gostaríamos de mandar um super abraço E um agradecimento Para Para A Lara e o Jean Lara e o Jean pelo mundo É Eles estão fazendo a rota aqui Eles já fizeram do De Brusque A Ushuaia De bike E agora estão fazendo da Alemanha Descendo aqui na mesma rota que a gente tá fazendo mais ou menos Passaram Claro Eles passaram por dentro ali dos Da Sérvia Albânia Eu prefiro pela costa Troácia Passaram aqui pela Grécia E nos deram muitas dicas Conversei com o Jean ali pelo Oats E eles passaram dicas valiosíssimas aqui da Grécia Dos campings De como funciona Do calor Da rota E também Das balsas Nossa As balsas muito importantes aí Que a gente teve que atravessar e vai atravessar ainda de Atenas para a Turquia Pegar mais duas ainda né Mais duas Nosso agradecimento Gratidão por tudo E sigam eles Lari e Jean pelo mundo Tanto Instagram quanto Youtube Eles estão postando vídeos bem legais lá no Youtube também É isso aí Andiamo Andiamo O outro cara vai vir com o outro carro Ok Ok Espera Chegamos aqui na entrada do túnel E aí tem o pessoal da autopista aqui Que vai fazer a travessia Mas tem que assinar os papéis antes né Se for buscar o papel nós estamos aqui esperando E aí E aí E aí E aí Tá calor! Opa! Segura Pio! Segura Pio! Sim Thank you Atravessamos 1km e 600km de túnel Qual é a informação? Esse túnel é... Ele fica entre a divisa do estado de Prevesa e a Atika Como é que é? Atika Algo assim Vou mostrar na placa porque é difícil pronunciar os nomes Logo após o túnel a gente passa por um pedágio Onde não tem lugar para passar bicicleta Mas nós passamos mesmo assim, né? Pô galera, tem pedágio e daí eu achei... Geralmente quando tem pedágio a rodovia é boa Tem acostamento, tudo certinho, bonitinho É, a pista tá nova Novinha Mas não fizeram acostamento Zero acostamento, ó Podia ter feito só um... Só uma heladinha aqui do lado Ó, esse é o nome... É da cidade ou da província? É da cidade Ah, estado? Áctio Áctio Antes era prévisa Prévisa Tchau 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 mais um belo dia de sol um pouquinho exagerado tem que comer uma frutinha olha o garminho tem ali, 42 graus na sombra estação térmica talvez? não vai mudar? não tem como fazer comida aqui essa foi a única sombra que a gente achou vamos ter que comer uma bolachinha e fruta né? triste né? vamos ter que comer uma bolachinha já que o recheio é meio pobre até vou colocar um um creme de avelã olha pessoal, rota 8 da Eurovelo Mediterrâneo assim, a Grécia tem a Eurovelo mas a Grécia não tem ciclovia o Jean, Lar e Jean pelo mundo, falou que não tem ciclovia na Grécia apesar de ter a Eurovelo então é um simples traçado né? e que você vai seguindo aí o percurso por conta praticamente não tem lá uma estrutura assim mas é interessante percorrer né? porque já é uma rota que se sabe que é legal pro ciclista né? olha aí ó, rota 8 olha o tamanho dessa montanha daqui a 3, 4 quilômetros chegamos no mar novamente bem alta essas montanhas eu falei pro Ricardo vamos ter que dar um jeito nesse seu cabelo vamos ter que achar um lugar pra cortar aí olha como é que é paramos bem na porta tem uma sombrinha aqui aonde tem um cabeleleiro o que? ah, mostrou até como é que queria o carro cortar mostrou? mostrou? mostrou aí tem que cortar o cabelo tem que cortar o cabelo e aí tem que cortar o cabelo e aí tem que cortar? e aí tem que cortar o cabelo e aí muito rápido, a gente chegou aqui para descansar. Ela disse assim, olha só um cabeleireiro, tá cortar, será? Ela vai cortar sim. Ficou tão, tô bonito. Agora só faltava um mergulho no mar né, para tirar os cabelos que ficou grudados, eu tô todo suado. Mas ficou bom o corte eu acho, o que vocês acharam? E aí a Eve falou, Tai, até quanto pagaria? Sei lá, 10 euros, porque lembra que o Magno cortou lá no caminho e ele pagou 10 euros? Ah foi? Aí eu perguntei, você pagaria até quanto? Ele falou, 10 euros. Aí chegou o senhorzinho e eu perguntei, quanto? Ele não tava entendendo, aí ele disse assim, aí ele não tava entendendo. Fiz o senhor, eu não tenho que escrever no doutora quanto que é, né? Ela falou, euro, eu falei, euro. Aí fez assim, aí ele entendeu, 7. Aí ele disse, ah, 7 euros, ela tem que fazer. Fechou. Nem uma sombrinha para parar. Before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes. Or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year. Weeping snippetripe. A wind at your shoulders. Suifting our years. There's a whole wide world about to unfurl. os apoiadores do canal estão acompanhando nós em tempo real, filmou né? através do spot e graças aos apoiadores e vocês que nos assistem, nós temos uma pequena renda para compor todo esse cenário tá bonito né? Sensacional. Olha esse homem! Meu Deus! Nossa, tem até um talco aqui ó. Tem talco? Peraí, não sei se aparece. É um talco que ele botou. Olha, olha! Nossa, me apaixonei de novo. Olha só. Opa! Vira. Que? Vira. A bunda é cheia de mato. Em vez de me limpar, ficar mostrando. Bora! A gente ia parar para comer aqui, mas não rolou, porque tá muito acidentado. Tá difícil de sombra. A gente vê essa árvore e fala, vai dar. Não deu. É a única sombra que tinha, ó. Ah! Dá para ver? Eu pensei que eu ia lá embaixo, mas eu não tive coragem. É bem embaixo mesmo. É muito embaixo. Bora seguir mais um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É Omelete, ovo mexido, ou panqueca? Omelete, até onde eu sei, você faz um ovo batido e bota um recheio, igual... Bota a pioca? É igual a pioca, fica no formato de pastel. Ah, entendi. Isso é um omelete. Ah, na verdade vamos fazer um pastelão. É. Fechou. Com seis ovos. E tinha mais aqui, ó, um milho. Platinha de milho. E vamos usar mais aquela mortadela ali, que senão vai estragar. Então vai ser um baita. Cebola é bom. Muito bom. Das receitas malucas que a gente inventa na estrada. Botamos muita coisa. Seis ovos. Ficou gostoso? Muito gostoso. Vai dar para o almoço e a janta ainda. Vamos poder fazer uma mamitinha para a janta. Meu Deus, que milho gostoso. Tchau. Amém. Amém. Veja a hora de chegar. E nem sabe aonde, né? Nem sabemos. Vamos procurar um acampamento selvagem ainda, né? E já são oito e onze. Pedalamos sessenta e cinco quilômetros. Parabéns, hein? Meu recorde até agora, né? É o recorde. Eu acho que deve ser a roupa da Free Force. Eu tenho certeza. Tem uma subidinha ali na frente, tá? É uma subidão, né? Vamos lá. Amém. Ainda estamos procurando um lugar para acampar, eu acho que tem uma estradinha aqui ó, tem uma galera acampando. A gente achou que era um beach club, um negócio assim, mas na verdade eu acho que é público, vamos ver. Será que é aqui? É aqui. Segura a pia. Olá. 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 Amém. Qual foi a informação? Eu perguntei se podia tampar em qualquer lugar. E aí? Ele falou se pode, aí eu falei assim, aqui, daí ele falou é melhor na praia. Bora procurar lá na praia. O lugar que a gente falou não era bom, estava cheio de espinho no chão. Vamos ter que achar outro lugar. Olha só que imagem, tudo branquinho. É galera, não teve jeito. Vamos ficar aqui na praia, onde tem mais uma galera acampada, porque aqui é disputado o negócio. Tem uma galera com barraca lá. Tem um mar clarinho ali, que eu tô louco para dar um mergulho. Daí a gente tem umas garrafas de água aqui, que a gente vai montar o chuveirinho. Montar não, acho que eu vou segurar para ti, né, o chuveirinho. É, né, não é pior. E aí tem mais uma galera acampada ali. E a lua tá lá, ó, que bonita. Show, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal